Música 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 Aí pessoal, beleza? Mano, tamo aqui no Farfaz 5, velho, aqui ó Ó o Boomer aqui, a Xuxu aqui Beleza, olha Já tá em posição de ataque Vai, 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 vai Ah, interessante Vai lá Xuxu, vai lá Xuxu Vai lá Xuxu, confio em você Vai lá, vai lá, vai lá Que isso, hein, coberdinha, vai Boomer Que isso Vai, 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 vai Xuxu, vai, vai Morreu Hum, o que que ali? Ah, vou soltar, vamos soltar Deixa isso, vaza, vaza, vaza Que isso? Ah, interessante Ah, vou te matar de pistolinha Meu amigo, ó Toma, 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 vai, vai Toma, dá o local de aí Vai, vai Vai, vai Xuxu, pega ele, pega ele Xuxu Vai, vai Xuxu Vai, 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 vai Toma Ah, cara Ih, 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 ih Vai Ih, já desceu a lei, mano Desceu, desceu Tem mais um ali? Ah, vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, hein Vamos lá, hein Ih, o que os cara tá fazendo aqui, velho? Que isso? É um lobinho, vai, vaza o lobinho Vai, vai, vai A briga do século, ih, 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 ih Bundão Cagão, sem exceção Ah, beleza, mano A gente, pelo sol A gente chegar nesse local aqui, mano A gente vai libertar o cheeseburger, mano É, o urso chama de cheeseburger, isso mesmo Ai, que, 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 isso? Ahn... Mano, beleza, vai, vaza aí, vai Corre, mano Ó, o carro Olha, maluco Tem torreta, velho Bora, bora lá Bora, vamo lá, hein Boomer e a Xuxu Vamo resgatar o nosso parceiro ali, velho Ih, ó os cara aqui Ó os cara aqui Ó os cara aqui Ó os cara aqui Ih, caramba, que isso, mano Ih, 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 ó Ih Vixi, explode, já explode, já explode, já explode Mais uma, vai Vai, vai Ih, o Boomer morreu, mano Ih, mas isso é um vacilo, né, velho Isso é um vacilo Vai, ressuscita, ressuscita Vem, vem, caramba Ressuscita, ressuscita Uh, esse lobo aí Vai, Xuxu, vai, Xuxu Acredito em você, ó Ó Ih, morreu Tá morto Ixi Só no coco Mas tá bom, já foi limpado com sucesso Não, meu amigo Não, 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 não Nós vai de torreta? Não, meu amigo Nós vai com esse carro aqui Por quê? Porque eles vão pensar Que... Eu sou um amigo deles entrando com um carro desses E se eu entrar com aquele carro lá Ele pensa que eu sou um rebelde tentando resgatar-se, entendeu? O miserável é o Xenio Eu penso demais, cara Fala sério Você não tinha pensado nisso? Você não raciocinou comigo? Vamos lá Falta... Falta caminha ainda Falta chão Nossa, velho Nossa, velho Vaza aí, mano Quase, quase matei um civil, velho Ai, caramba, hein Jogo demais, hein, velho Você vê aquela cor no drift, hein? Uh, o que é isso? Um gambá, mano Um gambá ali, velho Vacila, hein? Deixa o gambá pra lá Uh, beleza, hein, mano Chegamos, ó Tá vendo que ninguém, ninguém Me descobriu ainda Por quê? Por quê? Porque eu tô piscarro Não, nada a ver, irmão O boomer tá ali, ninguém tá vendo? Vai Não, eu não, eu não, não Não entendi esse Fear Kree Ó Tu! Só pra despertar Toma Vai Vai, mano Já vai Já vamos matar os caras Vai, velho Eita, mano Tá bom, matei todo mundo Matei a chuchu Mula Reviva a chuchu Reviva a chuchu Reviva a chuchu, velho Reviva Vai, vai, vai Ih, que isso? Toma, toma Nossa, mas já pulou, já acabou Já foi, já foi, já foi Bora, vai Matou o boomer aí, hein, vagabundo Vagabundo, vagabundo A grenade, a grenade, a grenade Vai, 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 salve o boomer O boomer Ih, caramba, vai, vai, vai Botou todos os alarmes, beleza Vai, vai, vai Você não tem coragem, meu amigo Ih, foi Ih, tá pegando costinha, né? Corre, corre, corre Corre Meu bandido pro caixão Ih, pode tirar uma reforça aqui, velho Ó Mas vai, mas vai saquear bem no meio da batalha, né? Por quê? Porque, porque, é, é Porque é bom, né? Não, não, eu vou... Vou tirar uma foto aqui, ó Oh, coisa bonita Eita, vamos lá Eita, interessante Que isso? Os caras tão de motoco aí Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza aqui Mas não quero briga não Não quero, eu quero matar os caras aí, velho A chuchu A chuchu está morrendo Não Não, não A chuchu não pode morrer, velho Senão é uma covardia Uma covardia isso Não Mesmo que eu morra, a chuchu não pode morrer, velho Ah, meu amigo É, agora todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Tô gastando maior bala Mas a chuchu não pode morrer, meu amigo Eu não vou deixar Não vou deixar Por nome dos rebeldianos A chuchu morrer Apaga o fogo Apaga o fogo com a mão, mano Dá uma extintora aqui, velho Eita, vai, boomer Vai, mano Cê consegue, vai, mano Mata esse vira-lata aí, velho Esse cãozinho aí Ih, tem mais chegando Eita, mano Tá lotado, hein Ih, o cara de arco O cara de arco Porque eu tô com uma metralhadora Beleza, mano Cê é bem esperto, hein, velho Vai, mano Cadê, cadê Vamo lá Cadê a chuchu? Cadê Os caras tudo vagabundo aí, mano Não confrontam o animal sozinho, né, velho Não tem chance contra a chuchu e o nosso boomer Bora Eu vou cair Parece aquela cena de filme de ação, sabe? Que quando cê... O animal explode e... Entendeu? Muito louco Muito louco Que que é isso? Um louvinho ali Nossa, foi muito fácil, velho Nossa, a chuchu e o boomer nos ajudaram demais Música Aí, mano, ó Bora lá, hein, bicho Cadê, cadê, cadê Cadê o boomer? Cadê... A chuchu, cadê Eu quero a glória A glória é compartilhada, meu amigo Uma bacana que você tem aí É, meu Chuchu, respeita aí, velho Pessoal, vamo ver o que tem de munição Tem que recarregar a munição Que a gente gastou muita munição É, mano Isso mesmo Tá bom, tá bom, tá bom Agora vamo com a avanzona, ó Vamo, hein Vamo do White Tail Milite, hein Polícia, hein Show de bola Aí, pessoal, chega mais um posto avançado aqui, ó Tava louco de gente aqui, mano O chuchu tá aqui Cadê o boomer? O boomer tá aqui, mano Vamos liberar uma poste avançada aqui Ele já vem no mapa, né, cara Ele já vem no mapa e nem o ram Já olha pra lá Interessante, ó Tem um alarme ali O alarme tá ali, ó Posso desativar esse alarme aqui, né, mano Sei lá Mas eu não sei se a chuchu e o boomer vão querer Ser furtivamente Ó Porque é o seguinte, né, cara Deixa eu só matar esse cara aqui Ele vai dar Ah Melhor não Melhor não Melhor não Melhor não Melhor não Ah, velho, bora, bora, bora É porque é o seguinte, mano Se eu matar ele Se eu não matar, né Tem que tomar cuidado pra ele Pra ele não alertar os outros, né Esse aqui é o devido Errou! Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Deu muito ruim, velho Ah, velho Pior que tá tudo Tudo ali, mano Deixa os caras aí Deixa os caras vazarem Isso, deixa aí Ih, vai juntar com os outros? Tá bom, tá bom Ih, vai, 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 né Ih, não vazou Não, 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 não Não, 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 não Pronto, morreu 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 Só vamos desativar esse alarme aqui Ih, todo mundo já me l Pompeu Oh, que beleza, hein? Não, não, nós quer isso, nós quer isso aqui. Já taca ali. Aí, mano, bora lá. Isso, taca aqui, taca aqui. Vai, 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 vai. Eu não vou morrer hoje não, cara. Hoje eu não morro. Eu não vou morrer hoje não, cara. Hoje eu não morro, cara. Toma. Não, 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 não. Ai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, caramba, velho. Nossa, velho, não, 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 não. Bora. Usa o kit médico, usa o... Mas os caras são mó vagabundo, né, mano? Que isso, velho, olha isso, mano. Vai, luta pela vida, vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer. Pessoal, mano, voltamos aqui, velho. Eu pensei no seguinte, né, velho. Pensei no seguinte. Ah, não, 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 não. Nossa, quase, velho, quase, o cara, meu, gente. Nossa, dá aí, mano. Ah, não, eu tô tentando libertar um negócio aqui, mano. O cara me atrapalhando. Aí, ó, beleza ali? E tem mais uma ali, certo, mano? Então, eu vou dar essa volta. Tá bom, mano. Vai demorar? Vai um pouquinho. Mas fica tranquila. Porque se eu não, se eu não fizer isso, né, mano? É... Vai chegar um monte de cara, né? E o pro... O problema é que esses caras com o veículo, que tem torreta, assim, entendeu? Esse é o problema. Aí você vê que os caras jogam tudo nisso, essas coisas. Isso que é o mais difícil, né? Mas agora se tiver cara, corpo a corpo, é, cara a cara, né? Não, 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 não passa, não ganha, não ganha. Todos os alarmes desarmaz... Agora, meu amigo. Agora nós só ver isso daqui. Ih, o cara tá fazendo um polichinela ali, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. É uma muda, hein? Pode ver. Quero ver o chefe saber disso. Você vai ser demitido, hein, meu amigo, hein? Ih, rapaz. A gente já começa o seguinte, ó. Primeiramente, só isso daqui. Só pra... Primeiramente, ó, ele mata os caras, hein? O cara tá falando polichinela ali, mano, hein? Demorou muito. Ixi, já foi metade, né? Já foi metade dos caras. Ih, velho, 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 velho. Não, 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 não. Não, não. Que isso? Morreu? Não, agora morreu, velho. A gente já chega de tiroleso aqui. Vai, usa, usa o tiroleso. É, é, é outro botão. Ixi. Ah, meu, vem, vem, vem. Já, já toca... Não, não, taca o molotado aqui, né? Olha o seguinte, mano, ó. Ó, taca uma isca ali, mano. Só pros caras vêm, entendeu? Só pros caras pensarem aqui. Você é um cara bom. Já taca ali. Não, não vai ali, meu, meu, não. Toma, nossa. Entre o veículo, mano. Eu joguei demais, velho. Ih, não, a chuchu é muito boa. Ixi, velho, apaga o fogo, apaga o fogo. Não tem mais cara, velho. Cadê? Cadê os caras? Apaga o fogo, velho. Mãe, mãe, tem tipo... Ih, tem um cara ali, mano. Ali você já sabe, né, mano? Sobe aqui. Ah, não dá pra subir, não. Aqui dá, né? Pô, você não sobe nada, hein, mano. Você é um mestre de parkour, não sobe nada. Ih, a chuchu. A chuchu tá indo atrás. A chuchu indo atrás. Que dupla épica. Chuchu e Boomer, mano. Que dupla épica, velho. Sem alarme ainda, mano. Com a flutividade. Lá ensina. Você é louco, bicho. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó os caras da América chegando aí, ó. White Tail Ranger Station, ó. Aí, mano, ó. Show. Show de bola, hein, mano, ó. Tudo graças ao Boomer e a chuchu. Hehe. Ah, muito bom. Dois postos avançados só por eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mano. Ó, chuchu aqui, né. Sempre furtivamente. Mano, vamos fazer um carinho, né. Ih, aceitou um carinho, hein. Oh, coisa boa, hein. Aceitou um carinho, pessoal. Olha que coisa boa. E vamos dar um no Boomer, né, pra gente já, já, já finalizar. Isso, faz carinho também no Boomer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai liberar o cheeseburger e vai fazer uma cheeseburger daiada. Um hamburgão. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.